A Câmara Municipal de Araçuaí instaurou uma CPI para investigar a denúncia de mau uso do dinheiro público na obra do sistema de abastecimento de água da Escola Municipal São Vicente, localizada na comunidade rural Malhada Preta. Na reunião ordinária da Câmara Municipal do último dia 11 de maio, foi instaurada uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, requerida pela bancada PT, PCdoB e PSL, e aprovada pelos vereadores por oito votos. O objetivo da CPI é apurar uma denúncia sobre o mau uso do dinheiro público na obra do sistema de abastecimento de água da Escola Municipal São Vicente. A denúncia foi protocolada na Câmara pela presidente da Associação São Benedito do Giral. A diretora um dia convidou os pais na reunião e falou que a verba veio destinada para a melhoria da água, só da água. Aí depois, em outra reunião, ela chamou nós de novo e mostrou nós três licitações. Uma de 24, uma de 26 e uma de 29. Aí nós optamos pela de 29, já que a verba veio para a água, nós queríamos fazer um serviço bem feito. Tudo bem. Só que não veio firma nenhuma aqui fazer o serviço. Não veio carro, quem transportou o material foi o pessoal da prefeitura, com a caçamba que estava fazendo um serviço em Nasneles, e o carro da Câmara. Durante a reunião da Câmara Municipal, foram eleitos os membros da comissão, sendo o presidente o vereador Cláudio Nunes Siqueira, o relator Elias Esteves Alves, e o secretário José Ornelas. A comissão terá um prazo de 60 dias para averiguar as supostas irregularidades na obra de abastecimento de água da Escola Municipal São Vicente. Neste momento, eu declaro o instalado da CPI, e que os senhores membros têm o prazo de 60 dias para verificar e apurar os fatos narrados aqui na denúncia. E neste momento, eu coloco à disposição a Câmara Municipal de Araçóis, naquilo que puder servir esta comissão, para que os mesmos tenham êxito aí na sua tarefa, assim como a CPI. Quando já foi instaurada a CPI, chegamos até lá embaixo, decidimos, né, para não ficar eu e o vereador Elias na frente do trabalho, mesmo porque vamos trabalhar junto para apurar a denúncia da escola. Então, para não ficarmos dois vereadores, o presidente e o relator, em comum acordo, propomos Cláudio para ser presidente, para que o trabalho seja um trabalho democrático. Então, precisamos agora, senhor presidente, do apoio jurídico, né, para que possamos investigar a fundo e dar uma resposta para a população de Araçóis.